Carlinhos Cachoeira chegou para entregar as 200 cestas. A visita foi rápida e sem falar com a imprensa. Por que o senhor resolveu doar essas cestas? Entregou apenas uma cesta de forma simbólica e por conta da presença da imprensa, foi praticamente correndo para o carro. As cestas foram doadas a pedido desta pastora. Uma visita que eu fiz à casa dele, eu pedi para ele, para ele estar fazendo uma doação de alguma cesta. Eu não pedi as 200, mas eu pedi para ele estar fazendo a doação para mim de alguma cesta, porque eu estava com muitas famílias necessitadas, inclusive essas aqui. E aí ele falou para mim, não, eu vou estar doando essas 200 cestas para o seu projeto. As doações foram para pessoas do setor continental em Aparecida, o lugar onde a maioria das casas foi construída de forma improvisada e as ruas são pura poeira. Essa é a segunda vez que Carlinhos Cachoeira atende a um pedido da pastora. Em 2014, ele doou mil brinquedos para 800 crianças pobres. A última condenação de Carlinhos Cachoeira foi por fraude nas loterias do Rio de Janeiro. Ficou no regime semi-fechado e recentemente conseguiu ir para o semi-aberto, desde que trabalhasse. Arrumou um serviço numa empresa farmacêutica com salário de 6 mil reais. A última polêmica foi bancar uma festa de aniversário. É brinque! É hora! É hora! É hora! É hora! É hora! É hora! A pastora, que recebeu as 200 cestas de agora para distribuir, não quis comentar as condenações de Cachoeira. Eu acho que não vem o caso do que está acontecendo com ele. Vem o caso que ele nos abençoou para acontecer essa linda festa.